Você vai ver agora a história emocionante de um pai presenteando uma filha com um rim. Ah, e também tem a história de um marido que está recebendo a doação de um rim da companheira dele. A luta de pacientes renais crônicos que graças ao amor incondicional vão poder ter uma vida mais leve e com mais saúde. Hoje é um dia de esperança para o José e para a Gabriela, para o Marcos e para a Beatriz. É o dia da cirurgia de transplante deles. Vamos começar com o José e a Gabriela, pai e filha. Há dois anos ela começou a passar mal, com muito cansaço e enjoo, e descobriu um problema nos rins. A família ficou bastante preocupada. Desenvolveu apenas um rim e o que está desenvolvido estava em funcionamento abaixo de 100%. Já estava bem, o percentual bem baixo. Depois do diagnóstico, até a alimentação da Gabriela mudou. Passou a ter muitas restrições. E começou a busca dos médicos e da família por um doador. A compatibilidade estava dentro de casa. Seu José vai doar o rim para a filha. A médica da equipe explicou como vai ser a qualidade de vida depois do transplante. O transplante permite que a paciente possa viajar, trabalhar. Permite que a paciente três vezes na semana, cerca de três a quatro horas, ligada numa máquina, para que ela possa fazer a filtragem do sangue. Muita expectativa também na vida do casal Marcos e Beatriz. Há quatro anos, ele descobriu que os rins não estavam funcionando normalmente. Com medo, não buscou o tratamento e teve princípio de infarto e de AVC. Muito assustador, assim, de começo, né? Pensei, meu Deus do céu, e fiquei com medo, já sou medroso também, né? Aí eu peguei e queria só chorar, escondido. Ele faz hemodiálise três vezes na semana. E o transplante é a alternativa para ter uma vida melhor. Na busca por um doador compatível, ele achou na mulher, com quem é casado há 14 anos. Gritei tanto de alegria e saí visando para todo mundo que eu queria compartilhar com ele. É aquela felicidade enorme. Os transplantes estão sendo feitos no Hospital Estadual Alberto Rassi, em Goiânia. Os médicos começaram a preparação às nove horas da manhã de hoje. Já estão ali no centro cirúrgico. O dia deve ser longo e vai ser muito importante para as famílias. Cada procedimento dura, em média, cinco horas. O doador vai ficar em acompanhamento com a gente, né? Até porque agora ele passa a ter um rim só. E o receptor, não. Esse vai ter as medicações de rejeição, tudo isso. Esse vai ter um acompanhamento para a vida toda, até que, para a gente garantir que fique tudo bem. Além da esperança, é também dia em que transborda o amor de pai e filha. É gratificante ter uma, sabe, princesa. Herói, né? Meu pai é o que sempre teve comigo. E o amor de marido e mulher. É o amor da minha vida, é meu pedaço. Eu tenho um amor por ele que ele mesmo sabe, que nosso amor é inexplicável. Muita saúde nesses dois casos para ir todo mundo, viu? Eu tenho um amor por ele.